Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e... Ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar. Fala, rapaziada, estou aqui hoje com o xaropinho, dá um olhado xaropinho, Ah, serve, rapaziada, hoje, eu e o xaropinho, estamos querendo ganhar um adesivo, um adesivo maroto, né xaropinho? Claramente, eita xaropinho, ó, acertadão, o que eu quero é o primeiro ali, esse daqui? Meioz, é, barato, meioz, o meioz, eu quero do, vamos ver aqui, achi, tem várias assinaturas, não conheço nenhuma, não, esse daqui eu conheço, esse daqui eu já vi ele dando um estilo de deagle, esse daqui eu conheço, é xaropinho, quem você conhece aqui, xaropinho? o simple, o tryu, já ouvi falar do bit, bit ali, amigo br, device, xaropinho, sembra, nossa senhora, é adesivo demais, rapaziada, aí xaropinho, vamos testar aqui essa caixinha, com 200 dolinhos, 200 dolinhos no xerapinha, vai xerapinha, começa com a K, vamos de 5 chega com essa brava ele, agora é de 5, é a brava que eu quero, porque é só isso aqui né, é só o caso aí é e aqui ó tá bom aqui direito embaixo aqui, é aquela 46 direito embaixo, irs trás meu amigo e agora o velho tá 1 no meio, olha aí no meu oi Você quer cocinar? É se eu vi vermelho dourado eu falei a lua exhale E agora o que eu faço da minha vida, aqui ó embaixo no meio Bota duas, ali na direita Ah, vai passar um monte, velho Agora o raio vai Pode escolher, qual você quer, pode escolher aí, vai vim Eu quero primeiro, eu quero primeiro ainda Esse aqui? Aham, se não for dele, eu quero um monete Tá no inventário Tá no inventário, não tem como correr Eita, passou Eita, passa, passa Nossa Maria Eu vou fazer depois, eu vou tentar ver o meu compilado Quantas vezes fosse o 3 era o número da sorte e não ganhou nada Vai ser 5 horas só de vídeos Nossa É que agora é o quarto teu nome da sorte Vamos sair, vamos Pode colocar Vai vim aonde? Vai vim na direita em baixo Eita, passou 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 Hum, tô batido Vamos fazer o que eu conheci ali Vamos ver E agora É aqui que ela ficou Pode ir daqui ó, esquece o lado direito Só foi pra vibriar É o esquerdo Que Maria, ela vibriou demais Opa Opa É, esse aí tá valendo uma coisa Uhum Então Bota um Ai vim um Ai vim um Ai vim qualquer ali ó Xypex 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 Eu nunca vi esse cais aqui Ah, sim Fiquei falando muito, só que não O cara deve jogar muito né O preço adesivo dele Se for pelo preço adesivo Se for pelo preço adesivo Não, amigo É uma máquina Depois eu vou ver um vídeo Que ele jogando Compiladinho Deve ter né Com certeza Diga Vai vim agora em dois Na direita Vem tá olhando pro lado esquerdo Passou direto E aí Meu Deus A senhora Me ajuda Por favor E aí 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 Com o cara Quatro Quatro Pelo menos Bota Um rápido E dois lenta E aí Vindo dois lenta Que é o nome das coisas Treina Aí um mais do E3 Melhor filho O continues, it's right, it's hard to break, it's alright. Olha o vinho aqui... pelo menos sim. Opa... Olha aí, ó safe. eu acho que tá fazendo os cálculos errados, tem que recalcular aí de novo eipa achei que valeria alguma coisa, não vale nada bota 2 acho que deu quanto, acho que deu 100 120 deixa ver esse dono olha isso tá valendo tá valendo ó, mais uma dessa dali tá caralho e agora rapaziada, corre pro abraço xarapa quem tá aí, o adesivo que você pediu no começo do vídeo, todo mundo viu vai vim agora vai vim agora agora pô agora que vem bota um tiro aí é um tiro só mesmo que vem ainda vai passar tome meu deus do céu um de quarentinha pelo menos é isso nunca nem vi ah pagou, tiro pelo menos pagou você falou que deu quanto? deu 100 100 eu acho que deu 120 120 140 vai, fala da caixinha rapaziada, é isso mais um videozinho aí pra você abriu 72 deu 139 não se esqueça rapaziada qualquer depósito que você vai fazer no site use o código pombo vai ganhar 40% de bônus tamo junto rapaziada até a próxima tchau falou valeu tchau 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 tchau